Tá com as duas minis, Mari? Hoje você ajuda a mamãe, então, com a nossa aula de inglês? Sim! A gente vai fazer um mix de color, uma mistura de cores, ok? Misturar? Isso, misturar. A gente vai ter que ver a cor que vai ficar no final. Só que a gente vai fazer assim, ó. Pega pra mamãe, Mari, a color red. Tem duas? Deixa eu ver o que é. Isso, vermelho, né? É. Tá, coloca aí. Isso. Agora pega pra mamãe a color yellow. Aqui. Deixa eu ver. Mostra pra mim o yellow. Isso, very good. Pega pra mamãe a color gray. O gray, I'm sorry. O gray a gente vai ter que fazer. Nós não temos gray. O gray é o cinza, tá? Mas isso aí é o green. Pega o green pra mamãe. Isso, green. Agora pega pra mamãe a color blue. Blue. Ok. Very good. Pega pra mim a color orange. Opa! Deixa a mamãe ver. Orange. Perfeito. Agora pega a color black. Black. Hum, esse é o white. Esse é o branco. Black é o preto. Black. Ok. É igual a cor do meu celular. Isso. Então, Mari, a gente vai começar fazendo assim, ó. A gente vai abrir primeiro a tinta da color black. A preta. Abriu? Vamos abrir, então? A mamãe vai ajudar, então. Pera aí. Black e preto. Black e preto. Então, a Mari já colocou um pouquinho de black aqui na nossa folha, né, Mari? É igual a azul. Isso. Agora a gente vai pegar o white. Pode limpar, irmão. Pode limpar. Agora a gente vai pegar a color white. Branco, né, Mari? Coloca em cima do black. Vamos ver que cor que vai dar. Mistura bem pra mamãe. Misturou? Isso. Para um pouquinho aí. Stop. Olha lá, então. Virou uma cor cinza. Gray. Coloca mais um pouco de branco. Vai ficar bem mais bonitinho o nosso gray. Espalha pra mamãe. Tá bom. Agora vai faltar um pouco de black. Senão vai ficar muito... Né? Acho que agora ela colocou muito white. Bom, mas dá pra gente ver que ele fica cinza. Gray. Ok? Agora, Mari, você vai abrir pra mamãe a color blue. O azul. Consegue abrir sozinha? Não consegue? Vou te ajudar, então. Isso. Faz uma bolinha com a color blue. Tá bom. Perfeito. Agora, você vai pegar pra mamãe a color red. Então, agora, color red em cima do blue, Mari. Em cima. Mistura bastante. Vamos ver. Cuidado. Vai devagarzinho. Que color que tá virando? Tá virando um purple, mas um purple bem escuro. Ok. Vai devagarzinho. Vai lá. Agora, a Mari vai pegar a color blue. Coloca o dedinho. Vamos lá, Mari. Pegou pouco. Pegou pouco? Faz uma bolinha pra mamãe. Isso. Pinta essa bolinha aí pra gente poder ver com a outra color como que vai ficar. Ok. Usamos a color blue. 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 Agora, a gente tem que ir pra mamãe. Isso. Limpa o dedinho. Agora, eu vou pôr o dedinho no yellow. Isso. Agora, no yellow, Mari. Coloca. Mistura com o blue. Vai lá. Isso. Coloca aí no blue. Vai devagarzinho. Que cor será que tá formando? Isso. O verde. O green. Então, esse. Isso mesmo. Ok. Agora, eu vou limpar. Vamos limpar. Então, a Mari tem o cinza de ponto. Isso. Então, a Mari, ela formou aqui junto com a mamãe, né Mari? O cinza. Pra formar o cinza, a Mari usou o black, que é o preto, e o white, que é o branco. Então, olha só. Aqui, a gente conseguiu fazer um potinho de color gray, cinza. E no exercício, pede pra gente misturar. A gente vai misturar o black. Mari, pega esse black e faz uma bolinha pra mamãe. Faz uma bolinha de preto, de black. Pinta ela dentro. Dentro. Tem que pintar dentro, querida. Leva mais pertinho pra você. Isso. Então, essa aqui é a color black. Agora, a Mari vai misturar com a color gray que a gente fez. Com o cinza. Mistura lá no black, Mari. Fechou preto. Continuou um black, né? Então, assim, quando a gente mistura o black com a color gray, né? Ela vai ficar um preto mais clarinho. Um light black. Um preto claro. O orange a gente não vai usar agora, não. Olha aqui, Mari. Então, vamos mostrar pros nossos students. Então, o yellow com o blue ficou green, ficou verde. O blue com o red virou purple. E esse aqui, olha só, foi o black com o white. A gente conseguiu fazer, ficar um pouco cinza. E depois a gente ainda pegou o nosso cinza, né? O nosso gray e colocamos black. Ele ficou um light. Isso, ficou um light black. Um preto clarinho. É isso, Mari? Então, deu certo as nossas misturas de cores? Sim. Então, vamos falar bye-bye pra eles. Então, limpa as mãos. Bye-bye, students. Bye-bye, students.